Para quem não conhece Juá, Juazeiro, aqui ó, a fruta do Juazeiro, olha como é que é, a fruta do Juazeiro. Não é para minha unha não, minha unha tá só o lixo, né, andando no mato. Tem essa frutinha, esse é o Juazeiro, e esse deu sem dó, olha como é que tá isso, muito bonito, fazia anos que eu não via, em pé de Juá com tanta fruta assim, olha, tá ali debaixo, cheio, cheio. É o Juazeiro do Sertão. Passa uma rede de energia, tá indo não sei para onde aí, tá para dentro lá. Ainda bem que, onde tem casa hoje, tem energia, né. Nas épocas que o pessoal morou aqui, aí é época difícil, não tinha nada disso. Uma lamparina lá, no meio da sala lá. O pessoal dormia cedo, 37 horas, carro por ali. Tinha essa de ficar com a lamparina acesa à noite, não. Quando eu ia deitar, apagava a lamparina. Olha como é que tá isso aqui. Tô quase caindo aqui, meu. Eu tô fazendo uma arte aqui. Pelo jeito, tá chovendo bastante mesmo. Tá fazendo até ribanceira. Olha. Pneu. Cheio de pneu. O pessoal colocou para poder passar, né. Mas aqui, pelo jeito, se choveu bastante, vai atravessar aí esse buraco. Aqui é um pé de Angico. Tô falando o nome aqui, mas é Angico, sim. Esse aqui eu sabia o nome, meu. É uma árvore facinha de lembrar o nome. Eu esqueci. E é isso aí. Valeu, pessoal, eu vou fechar esse vídeo por aqui. Até o próximo vídeo aí. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.